Do SESI Franca Basquetebol, Samuel Sintra, que no final de semana conseguiu aí vencer o seu jogo nas quartas de final contra a equipe do Bauru. Não teve jeito, foi uma apresentação digna de campeão, viu? Porque o SESI Franca Basquetebol praticamente não tomou conhecimento das ações da equipe do Bauru durante toda a partida. Você chegou a assistir o jogo, Samuel Sintra? Você estava de viagem? Não, estava viajando, claro, mas foi um atropelamento daqueles, né? Foi um atropelamento daqueles, meu amigo, olha, o SESI Franca Basquetebol realmente não deu chances para a equipe do Bauru fazer aí o que desejava, né? Por exemplo, o final do placar foi de 58 pontos, ou seja, a Franca não chegou a tomar nem 60 pontos da equipe visitante. Realmente não tomou conhecimento, foi um passeio dentro de quadra com direita duplo-duplo do Jorginho e também do Lucas Mariano. Dois jogadores fazendo duplo-duplo nessa partida, Samuel Sintra. Pois é, o fato negativo é para o Jonathan que contundiu mais uma vez uma lesão e vai desfalcar a equipe do SESI Franca Basquetebol. Ele que vinha aí numa fase excepcional, teve aquela lesão na mão e agora uma nova lesão do atleta, né? Exatamente. Vamos torcer porque o que tem que fazer, a gente brinca, mas é sério, tem que rezar para o Jonathan porque é uma fase que infelizmente vem acometendo o jogador, né? A gente destaca aqui o duplo-duplo do Jorginho com 20 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Um resultado realmente fantástico, sensacional. Lucas Mariano também jogou muita bola, 15 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Ou seja, a equipe está de parabéns classificada, portanto, para a próxima fase. A boa sorte nossa é que o time está coeso, mesmo com o Jonathan saindo agora, tendo que se tratar, o time está jogando bem. Falta o americano, que o Mike Smith não está classificado, né? Não está escalado para jogar o Super 8, mas de toda forma acho que a equipe vai conseguir ir bem nos próximos jogos aí. O Samuel Sintra. Aliás, Franca pega na final o Minas ou o Corinthians, né? Que jogam hoje, né? Isso, nas quartas, né? Nas oitavas. Nasceu no final. Nasceu no final. Quase decidem a vaga contra a equipe do Minas e Corinthians, Franca vai enfrentar um desses dois adversários, né? Exatamente, exatamente.